né? Rainha, 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 rainha! Tudo bem? Tudo certo ou não? Cara, tudo bem. Fora a pressão que eu tô sofrendo aqui, tá tudo certo, viu? O que que foi? Rapaz, você simplesmente quebrou a internet. Ah, para com isso. Você simplesmente quebrou a internet. O mais foda disso tudo é que você fez um negócio muito massa, né? Foi por uma causa muito massa, né? Então, é... Quero só te parabenizar, foi incrível. Obrigado. Quer dizer tudinho? Não, você tem que dormir porque você sabe que manhã acorda cedo, né? Bebê, né? Léo, como é que tá o Léo? Tá tudo bem, graças a Deus. Murilo, tá bem? Só engordando. Ah, quem não tá? Quem não tá nessa quarentena? Parabéns mesmo, cara. É um negócio que impactou todo o mercado e com certeza, com certeza devemos copiá-lo, viu? Temos que copiá-lo, principalmente nessa parte incrível que você fez, que é ajudar as pessoas. Muito massa mesmo. Bom demais. A gente, eu acho que uma mão lava a outra e as duas lavar o rosto, né? A gente vai ajudando do jeito que a gente pode. Os amigos vão chegando, grandes empresários, grandes amigos, um faz uma ajuda, o outro faz ajuda, todo mundo vai ajudando. E a gente pode, acho que, ajudar muitas pessoas. E você, com a força que você tem, com a influência que você tem, milhões de pessoas que te amam. Acho que você... Eu vou ficar aqui também igual você ficou aí, ó. Se você for fazer a sua live, você me avisa que eu vou meter dois litros de uísque aqui em cima da mesa. Eu vou beber até cair da cadeia. Rapaz, vou falar um negócio. Eu jamais vou conseguir fazer uma live naquela estrutura que você fez lá. Mas, com certeza, tenho vontade, sim, de fazer algo interessante e que use tudo isso, a nossa visibilidade, pra arrecadar fundos pra todo mundo que tá passando por esse momento difícil. A gente sabe o quanto é complicado, mas tem a grande parte de pessoas que tem, tem as famílias que estão preocupadas com a doença e a grande parte de pessoas que precisam de dinheiro também pra alimentar as famílias. Precisam de alimento, que não sabem de onde tirar. Então, tem muita coisa. Tem muita gente pra ajudar e eu acho que a gente pode e deve usar essa visibilidade da gente pra ajudar as pessoas. E você foi incrível. Parabéns mesmo. Que Deus te abençoe. Obrigado. Eu tava falando mais cedo agora na live aqui que dia 11 de abril eu vou fazer outra live. E sabe, eu acho que os grandes guerreiros, os grandes responsáveis que estão carregando o Brasil nas costas nesse momento são os enfermeiros, são os médicos que estão se arriscando, saindo das suas casas, deixando sua família, seus filhos, né, trabalhando dois turnos, três turnos direto, né, correndo até risco de se infectar, tentando salvar pessoas. Com certeza. Então, eu tava comentando mais cedo, da gente abrir uma conta, uma conta corrente, tudo certo, tudo transparente, tudo bonitinho, sabe? Imagina se a gente conseguir alcançar um tanto de, por exemplo, essa última live eu acho que teve mais de 10 milhões de visualizações e cada pessoa que participar da live doar o que ela quiser. Por exemplo, pode ser 10 centavos, 20 centavos, 1 real, enfim, não importa. O tanto que seja. E a gente pega esse dinheiro e destinar pra essas pessoas, pra essas famílias, pros caminhoneiros que estão agora numa situação complicada, porque daqui a pouco, se o caminhoneiro não tiver uma ajuda e uma força nas estradas, vai faltar comida na minha mesa, na sua mesa, na mesa de todo mundo, não vai faltar, não vai ter abastecimento de supermercado, então a gente tem que se unir agora realmente. Não é um problema que é meu nem seu, é um problema de todos nós. De todo mundo. A responsabilidade agora é toda nossa, então a gente tem que fazer, juntar todo mundo pra gente poder garantir a sobrevivência dessas pessoas, o emprego dessas pessoas, né? Muita gente, né, Gustavo, me pergunta assim, muita gente tem perguntado, com certeza pra você também, mas e aí, o que vocês estão pensando, mercado do entretenimento, e aí quando vão voltar a fazer show, vai ser assim, olha, eu acho que você pensa da mesma forma que eu, eu com certeza tô bem triste de não tá fazendo show, inclusive eu tava de licença maternidade, você gosta tanto de fazer show também, gosta mais do que eu, acredito, que você faz mais show do que eu ainda, mas não é momento da gente pensar na nossa, só na gente, no nosso ego, né? Tem gente que a gente tá precisando sobreviver agora, e é nisso que a gente tem que pensar nesse momento, depois tudo vai se ajeitar, tudo vai dar certo, só que a gente precisa pensar nessas pessoas, na sobrevivência dessas pessoas, e Deus nos deu esse presente, que é esse dom maravilhoso, de levar música, entretenimento pras pessoas, e que agora a gente use, cumpra a nossa missão aqui nessa terra, né? Eu acho que é isso, pode contar comigo. Obrigado, agradeço você, e assim, usa também a sua influência, a sua força com as pessoas que te amam, que eu tenho certeza que o que você levantar de bandeira aí na internet também, as pessoas vão abraçar, as pessoas vão te dar todo o apoio, então acho que eu faço uma parte de cá, você faz a sua parte, tudo isso a gente juntar, todos nós, a gente pode ajudar milhares de pessoas aí. É, e pra todos os artistas que estão aqui, eu já falando, e vou falar em nome do Gustavo, que eu tenho certeza que ele pensa do mesmo jeito, copiem, gente, copiem o Gustavo Lima, eu com certeza vou copiar o Gustavo Lima, copiar as pessoas fazendo o bem é incrível, as pessoas precisam mostrar mesmo, continuam mostrando o bem que você faz, as pessoas precisam mostrar o bem que fazem, pra que sejam copiadas, dessa forma boa, copiar coisa boa, isso é muito bom, tá? Acho que a gente deveria fazer aquela, é a vaquinha que fala? Eu não sei como é que funciona. É, vaquinha. É, vaquinha, né? Vaquinha. E a gente, cada live que a gente for fazer, por exemplo, eu faço uma live, você faz a sua, as pessoas vão doando, a gente levanta um valor X, né? E com toda a cara. Vamos organizar isso aí, eu acho que rola muito. Vamos. Tá? Tá bom. Eu vou entrar em contato com você depois pra gente se falar. Um beijo. Tá bom. Um beijo, meu. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.